Então, agora vocês vão deitar. Vai, deita. Barriga pra baixo. Desmaiou. Já é uma ótima treta. Vai. Agora junta, lembra do metrô. Junta. Júlia, vai mais pra lá. Vai mais pra cá. Perto da Sara. Mais perto. Mais perto, Júlia. Vai mais perto da Sara. Encostado. Tem que encostar, Júlia. Vem mais pra frente, Júlia. A mão assim, não é? Ele não fica encostado no chão. Tem que levantar. E só, levando. Foi o braço pra trás, Júlia. Todo mundo pitilita esse ano.